E parte dos permissionários do Mercado Central vão ser transferidos esta semana para boxes provisórios e vão ser instalados na rua Riachuelo, que fica no centro da cidade, aqui em Teresina. Então nós vamos ao vivo até o local, onde esses comerciantes devem ficar até o fim dessas obras, né, do mercado, que é o mercado mais antigo aqui de Teresina. E quem está lá é a repórter Nájela Fernandes. Oi, Nájela, bom dia novamente para você. Você explica melhor para a gente como é que deve ser essa transferência. Ei, Ara, bom dia novamente a você e a todos. Exatamente, o Mercado Central mais antigo, Mercado São José, que fica aqui no centro de Teresina, muito conhecido e muito frequentado também. Nós estamos agora justamente ao lado do Mercado, na rua Riachuelo, onde vai ser montado em breve uma estrutura onde esses permissionários devem ficar trabalhando temporariamente até que as obras do Mercado, a São José, o Mercado Central, sejam concluídas. O que foi que já foi feito, Neyara? Alguns permissionários já foram levados para outras áreas dentro do próprio mercado, onde era possível que eles ficassem para que as obras pudessem iniciar. Mas outros, pelo menos 40, deverão ser retirados também de seus boxes. E para onde que eles vão? Aqui, eles vêm aqui para a rua Riachuelo, onde o Haroldo Fabrício está mostrando agora através das imagens. Aqui, repito, vai ser montada uma estrutura para que esses permissionários possam continuar trabalhando. Eles vão sair de dentro do mercado e continuam no centro da cidade, aqui pertinho, na rua Riachuelo. Como eu disse, pelo menos 40, juntando com mais 8 ou 10 que já foram retirados e levados para outras áreas dentro do próprio mercado. Somam aí praticamente 50 permissionários, cerca de 50, devem ficar aqui na rua Riachuelo, enquanto as obras acontecem dentro do Mercado São José. E o objetivo é a reestruturação do mercado, reabilitação, reestruturação do mercado, inclusive reivindicação não só dos próprios permissionários, mas também dos clientes, das pessoas que frequentam, muitas delas frequentam inclusive diariamente o mercado aqui no centro da cidade. Mas esses permissionários, Neyar, eles tinham uma preocupação se eles realmente iriam ter de volta os seus boxes ou perderiam após essa reestruturação, esse trabalho que deve ser iniciado na próxima semana dentro do mercado. E aí a Saad Centro, a prefeitura, através da Saad Centro, deu essa garantia de que eles terão, de fato, seus boxes de volta para continuarem trabalhando dentro do mercado São José. A obra terá um investimento, Neyar, um total de R$ 2.270.281,68 e contemplará o setor de grãos do mercado central, com pintura, recuperação de piso e de boxes do local, entre outras melhorias. Portanto, a gente finaliza esse link com as imagens aqui na rua Riachuelo, onde, acredito que no máximo na próxima semana, já deve estar com essa estrutura onde os permissionários do mercado irão trabalhar temporariamente.